E hoje a gente já começa o RCN Notícias com a história de uma varredora de rua. É a história da Tainara. Vamos conhecer um pouco mais na reportagem do Israel Espínola. Muitos nem imaginam, mas ruas e avenidas são varridas todas as madrugadas por equipes de limpeza da Prefeitura de Três Lagoas. E entre esses trabalhadores encontramos a Tainara. São 10 anos de profissão. E olha que a jornada de trabalho começa bem cedo, como explica a Tainara. Eu acordo meia-noite, me arrumo tudo, saio de casa meia-noite e meia. Aí começa duas horas da manhã, para as dez e meia e chego em casa, tomo um banho, almoço e dê um pouquinho. Aí na hora que acorda a gente vai cuidar do serviço de casa. A gente tem a obrigação de casa também. Mulheres que não temem o perigo e encaram qualquer tipo de desafio pelo simples fato de poder sustentar seus filhos. No caso da Tainara, todo esse esforço foi em pró aos filhos e ela não se arrepende da escolha que fez. Meus filhos, né, que quando eu separei do pai deles, era tudo pequenininho, né, então eu precisava trabalhar. Aí eu vim, uma amiga minha me trouxe o currículo, aí eu tô aqui até hoje. Acordar quando muitos ainda estão dormindo, encarar os perigos da madrugada, varrendo e ainda ter disposição para cuidar de casa e dos filhos. É difícil porque deixar os filhos em casa e vir trabalhar e de madrugada são desafios grandes. Deixar praticamente sozinho, né, então é difícil. Tainara tem 37 anos e como toda mulher é vaidosa. Antes de sair de casa, faz a maquiagem e vai à luta. A varredora completa em 2023 10 anos de profissão. Ela nos contou que teve outras oportunidades, mas se sente feliz no que faz. Já tive sim, já tive várias oportunidades, mas é que nem eu te falei, eu gosto de varrer rua, é uma coisa que eu amo fazer. Então eu já tive várias oportunidades, mas é uma coisa que eu gosto, varrer rua. É puxado sim, muito. Tem dia que a gente dorme sentada. Mas não se arrepende de nada? Não, graças a Deus não. Não me arrependo de nada. Tchau, tchau.